Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser abrindo a minha primeira caixinha da loja Gravitando. Gente, eu tava super ansiosa pra abrir e como vocês já estão vendo aí no título, vai ser o meu planner de 2022. E aí, qual planner vocês acham que eu escolhi pra me acompanhar no meu ano antigo? Contando que são três planners, o azul, o preto e o roxo. Então, já vamos começar esse vídeo porque eu tô muito, muito, muito ansiosa e já deixa o like, se inscreve no canal porque já tem um dia que essa caixa chegou e eu ainda não abri, então você precisa deixar muitos likes. Ok, que não é coração, mas enfim, deixa muito like, tá? Let's go! Vem com a Gigi! Então, gente, vamos lá abrir essa caixa, ela veio assim. Chegou bem rápido, gente, literalmente chegou em 13 dias. E eu comprei o planner na pré-venda. Inclusive, antes da gente abrir, fala aí, mamis, eu não vou falar o meu time ainda porque ainda quero que seja a revelação. Mas fala aí qual é o seu time do planner. O meu? Isso. É o lilás. Será que não é o lilás aqui dentro? Ele combinou a capa com as folhas, né? A parte interna. O interna do planner. Mas os três estão bonitos. Não, os três estão bonitos. Eu tenho dois preferidos, na verdade. Quais são? Eu tenho o lilás e o preto. Então ela é de mililás preto. Não? É, mas não são. Vai, gente. Ai, que bonitinho. Gente, olha só. Que lindo, Gi. Devei adesivinhos, hein? Veio aqui. Oi, Gil, tudo bem? Obrigada por sua compra. Esperamos que goste. Foi feito com muito carinho. Ai, que fofo. É uma cartela de adesivos. Da nova coleção, né, Gi? Sim, é da nova coleção, gente. Combinando com o planner. Achei lindo. Veio esse cartãozinho aqui maravilhoso. Que lindo. É muito fofo, gente. A Gravitando é muito fofa, né, Gi? Muito. Eu vou colocar no meu mural do meu quarto, né? É, lindo. Fica de recordação. Balinha. Cadê a minha outra balinha? Eu sei que a Gravitando traz três balinhas. Só vem uma. Cadê a minha outra balinha? Gente, mas que absurdo. Eu sabia que a minha caixa tinha vindo amassada, mas eu não sabia que tinha que pegar a minha balinha. Eu não sabia que tinha que pegar a minha balinha, Gi. Isso é um cundo absurdo. Vem essa cartela de adesivos, também da nova coleção. Muito, muito, muito fofo. Olha pra isso, gente. Olha esses adesivos. Já vai usar no planner, né? Com certeza. Já vou usar pra fazer minha decoração. Muito linda, né? Linda. E agora? E agora está aqui o planner. Que lindo. Vamos lá, gente. Eu vou abrir com o maior cuidado esse adesivo, porque eu não quero rasgar. Mentira, gente. Vou contar. Conta nada. Ela disse que vai abrir com cuidado. Pra quê, Giovanna? Conte a verdade. Pra fazer um unboxing lá no Instagram também, né? Aproveitar o que é agradável, né, Gi? Tirei. Vai logo, Gi. Tô curiosa. Então, veio aqui os adesivos que a gente comprou da e-parzinha do planner, no caso, dos meses. Né? É o mês que fala. É o mês e os dias. Os meses e os dias. Pra você não precisar fazer, né? É. Já facilita a amiga. Já ajuda a amiga. Ah, que lindo. Tem uma textura muito boa. Adorei a textura. É realmente perfeito. Ah, que meu trabalhinha, rapaz. Eu tava inconformada. E o meu planner. Gente, que lindo. Meu Deus, que maravilhoso. Venham essas estrelinhas aqui também, gente. Mas, assim, olha que perfeito esse planner. Meu Deus. Chocada. Ele é muito perfeito. Gente, olha assim, como eu falei no início do vídeo. Eu gostei de todos os planners. Achei que cada um tem o seu diferencial. Mas o preto, o preto, assim, na hora que eu vi, ganhou meu coração. E olha como ele... Aqui? Assim? Assim. Ele é maravilhoso. Olha esse holográfico. Vou tirar aqui da embalagem pra gente poder ver melhor. Então, gente, vamos lá abrir esse planner maravilhoso. Tô, assim, gente, apaixonada por ele, de verdade. Só logo. Olha pra esse holográfico. Gente, que planner maravilhoso. Tem a frase Let your dreams be your wings. Deixe seus sonhos serem suas asas. Aqui atrás ele é preto e tem a logo da Gravitando. Muito lindo. E aqui, o elástico. A espiral do planner é branca e é bem reforçada. E agora vamos abrindo, gente. A gente vê a parte de dentro. Aqui dentro é roxinho. Tem aqui Gravitando. Tem esse bolsinho. Muito lindo, gente. Aqui na frente tem o bolso. E atrás também. Os adesivos lindos e maravilhosos que vocês sabem que eu nunca vou retirar. Que bom que ela mandou o outro, né, filha? Sim. Que bom, né? Porque aí eu vou poder decorar o meu planner com esse. Aí aqui tem este planner pertenciar. A identificação do planner. Aí você pode colocar uma foto sua. Fazer uma arte sua. Enfim. Aqui tem o calendário de 2022, 2023. E aqui nós temos as metas. Esse planner, ele é um planner não datado. Então você pode começar a usar ele no ano que você quiser. Aqui as metas. Janeiro, fevereiro, março, né? A visão mensal. Mensal não, né? Anual do planner. Tem até dezembro. E aqui a gente tem essas divisórias. Olha que linda, gente. Aqui tem meu mês de... E aí você usa esses adesivos pra colocar os seus meses. Ou se você quiser, você pode decorar a sua capa. Fazer um lettering. Enfim. E a gramatura desse planner, gente, é uma gramatura 90. Porém das divisórias é uma gramatura maior. Pra você poder usar o que você quiser. Então aqui tem o meu mood. Que no caso aqui você vai preenchendo conforme os dias. E aqui você tem essa parte que você vai colocar, por exemplo, triste. Aí a cor que você vai estar quando estiver triste. Enfim. Tem aqui metas do mês. Virando. Tem o Habit Tracker. Então aqui basicamente você vai colocar o seu hábito. Aqui tem os dias do mês. E a recompensa pra aquele hábito. E aqui tem uma partezinha pontilhada. Onde você, se você quiser fazer uma frase, você pode. Aqui tem essa parte de filmes, séries e livros. Então você vai colocar o filme que você assistiu. A série ou o livro que você leu. E quantos coraçõezinhos você dá. Se você amou muito, se não. Aqui a gente já tem a parte mensal do planner. Então mês, ano, notas. E aqui você vai colocando suas coisas. Muito. Tem essa frase maravilhosa. E aqui começou a parte, gente, que mais me apaixona no planner da Gravitando. Eu já falei várias vezes pra vocês que eu não me adaptava com o método de planner. Porém, gente, o planner da Gravitando me deixou encantada. Porque tem aqui a partezinha do Tudolist. E eu sou completamente apaixonada por Tudolist. Porque é um método que você escreve aqui suas coisas. Aí você dá o check. Eu faço o meu Tudolist no meu caderno. Porém, às vezes, demandava mais tempo. Como eu já falei várias vezes aqui pra vocês. E tendo os quadradinhos aqui, as linhas já facilitam bastante. Aí aqui tem prioridades da semana. São cinco prioridades no total. Duas aqui na frente. E mais três aqui na outra página. Aqui tem essa parte pontilhada do planner. Todos os dias da semana tem essa mesma parte pontilhada. Você pode colocar fazeres, enfim, ou decorar como eu tô pensando em fazer. Vou dar uma decoradinha aqui nessa parte. E aí vai seguindo conforme todas as suas semanas. Aqui na parte, já vou logo pular pra parte final do planner. Aqui na parte final tem um controle financeiro. Onde você vai colocar suas entradas, gastos fixos, variáveis e o wishlist. Que pra quem não sabe é sua lista de desejos, né? Lista de compras. Enfim, resumo final. E aqui tem duas páginas pontilhadas. Onde você pode colocar, por exemplo, sei lá, controle de matérias se você quiser. Controle de notas. Ou deixar realmente pra você fazer um outro to do list. Não sei, gente. Você pode literalmente deixar aqui a sua imaginação fluir. E assim vai seguindo conforme todas as divisórias. E são assim, gente, intercaladas entre azul e roxo. Eu amo demais essas divisórias, gente. São muito lindas. Inclusive, se você aí tiver alguma ideia que eu possa utilizar no meu planner pra decorar minhas divisórias, a minha semana. Pode me mandar que eu vou ficar super feliz em saber. E tem o adesivo, né, filha? Mas o time preto é maravilhoso. Vocês gostaram, gente? Porque eu amei. Eu tô assim, apaixonada. E aí Eu tô assim, gente. Eu tô assim, gente.